E aí galera, estamos em Braga. Essa daqui é a estátua do Imperador César Augusto, Otaviano César Augusto. Aí dá uma olhada aí no centro de Braga aqui, uma região muito bonita, com alguns prédios antigos, aqui é o Bombeiro de Braga, aqui tem um banco, parece, ali tem um centro comercial, e temos esses resquícios aqui dessa muralha antiga. Essa daqui é a rua São Paulo, essa outra rua eu não faço ideia como que é o nome, nosso carro está estacionado aí. Um abraço galera, daqui a pouco a gente desce a rua para mostrar para vocês. Olha aí galerinha, que pitoresca essas construções antigas, isso daqui deve ser resquício de antiga muralha, da cidade, em torno da cidade, bem louco, muito bonito. Enquanto o Brasil tem quinhentos anos, aqui tem mil e duzentos, só de Portugal, só que antes foi o Império Romano, antes do Império Romano, foi terra céltica, e assim por diante, até os druidas. Olha que loucura! tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Reparem nos acabamentos de pedra, que todas as construções têm. A arquitetura é muito bonita. E aí que o Brasil tem espaço lá. E aí 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 Resquícios da civilização Romana aqui em Portugal Olha que loucura Tá fechado o parque Só por cima do muro aqui que eu tô mostrando pra vocês Mas olha que legal E aí